Maranata Aquele dia Que eu me encontrar com o Senhor Eu nem consigo imaginar O que eu irei sentir Será que vou chorar Ou será que vou dançar de alegre Ao ver meu noivo Se revelar a mim Eis que vem Eis que vem sobre as nuvens E todo olho verá E diante de ti Todos os joelhos se dobrarão Eis que vem sobre as nuvens E todo olho verá E diante de ti Todos os joelhos se dobrarão E toda terra tremerá Toda língua confessará Que tu és Deus Que tu és rei E o teu reino não passará Que tu és Deus Que tu és rei E o teu reino não passará Que lindo será Que lindo será Aquele dia Que eu me encontrar com o Senhor Eu nem consigo imaginar O que eu irei sentir Será que vou chorar Será que vou chorar Ou será que vou dançar Ao ver meu noivo Ao ver meu noivo Se revelar a mim E o teu reino não passará Eis que vem sobre as nuvens E todo olho verá E diante de ti Todos os joelhos se dobrarão Toda terra tremerá Toda língua confessará Que tu és Deus Que tu és rei E o teu reino não passará Que tu és Deus Pois que tu és rei E o teu reino não passará Que a igreja do Senhor Cante assim ó Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Maranata Mais forte, declare bem forte, vai! Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Maranata 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 Ora vem Senhor Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Maranata Maranata Ora vem Senhor Maranata 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 Vem Senhor Jesus Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Maranata Ora, vem Senhor